Nós discípulos de Emmaus, eu louvor, saudamos a igreja para a paz do Senhor, diga amém. Meus irmãos, que honra e que privilégio para nós poder estarmos aqui mais uma vez, louvando a Jesus, mais um ano. É a nossa primeira agenda do ano, então a gente começou bem, né? Graças a Deus. A gente enfrentou uma guerrinha para conseguir chegar. Era para a gente chegar às sete, não conseguimos, foi cancelado o voo, disseram que a gente não ia relocar, enfim, não ia conseguir chegar. E um monte de gente brigando na fila do check-in, e nós deixando só Jesus guerrear por nós, né? E a gente foi para uma outra fila e nem disse nada, nem disse nada que estava acontecendo. A gente chegou lá, entregou o bilhete e ela relocou a gente para o último voo que tinha. E a gente conseguiu chegar às onze aqui e estamos aqui para adorar Jesus com vocês. Porque Jesus queria muito que a gente estivesse aqui e a gente também queria muito estar aqui essa noite, amém? Eu quero agradecer ao Pai pelo privilégio de poder mais uma vez estar aqui. O Bom Samaritano, sem dúvida, faz parte da nossa história. Eu lembro a primeira vez que a gente veio aqui e com certeza foi um dos grandes impulsionadores que Deus usou para o nosso ministério. E eu estava lembrando que eu fui comprar um vestido novo quando eu vim para aqui, né? Eu disse, vou para o Bom Samaritano, eu tenho que ir chique, minha gente. Aí eu fui e comprei um vestido novo, um blazer vermelho, assim, para chamar atenção mesmo, né? Para destacar o canção em louvor mesmo. Ajuda, Pai, a tua serva, né? E com certeza foi bênção na nossa vida, tem sido bênção na nossa vida. E a gente tem muita gratidão e toda vez que a gente vem aqui, a gente vem com o coração cheio de alegria, cheio de gratidão. E é por isso que eu quero louvar a Deus, por começar tão bem esse ano aqui com vocês, amém? Eu tenho certeza que o Pai ainda tem algumas coisas para falar para a gente, tem promessas para renovar o nosso coração. E eu tenho certeza que você já ouviu a voz de Deus, mas Ele te ama tanto que Ele ainda tem mais algumas coisas para dizer para você. Fique atento, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O Pai ainda quer abraçar a sua alma para você ir para casa sorrindo essa noite e essa manhã, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos agradecidos a Deus em estar mais uma vez com a igreja do Senhor aqui no Bom Samaritano. Sempre é bom estarmos aqui para louvar a Deus com vocês, rever vocês. Esta igreja abençoada, esta igreja maravilhosa, posso dizer, me permita, pastor, o meu amigo, o pastor Moisés, onde eu amo de coração, estava comentando com o nosso irmão, o nosso pastor, que foi buscar ali no hotel. E eu disse, eu amo o pastor Moisés de graça. Sempre que vejo ele, gosto de dar um cheiro e eu sei que ele tem orado por canção em louvor. E é por isso que a gente continua de pé, amém? Continue orando pelo pastor Moisés, amém? Ele precisa das orações de vocês. Amém? E eu creio que o Senhor continuará abençoando esta obra, não é? Cada vez que eu venho aqui, eu estou mais gordo. E isso significa que é bênção. E eu estava sentado ali, falando com o Cláudio, eu disse, Cláudio, eu não era para estar pensando nisso, mas eu estou pensando naquela sopa que toda vez eu tomo ali depois de o culto. Que eu não sei se vocês conhecem, é uma sopa que tem ali, que você olha para ela e diz assim, ô, essa sopa não é bonita. Mas é uma sopa que quando você toma, você quer tirar todo mundo da sala e ficar sozinho com um caldeirão. É uma sopa que eu vou dizer um negócio. Aquilo ali foi Jesus quem deu a receita. O negócio é bom. E outra coisa, meu pastor, eu quero vir aqui um dia para conhecer de dia. A gente sempre só vem à noite e está nessa escuridão toda aí. E a gente quer vir de dia aqui para conhecer como é tudo aqui. Amém? Mas nós estamos agradecidos a Deus. A gente correu para vir com um CD novo, mas não deu tempo. Mas a gente vai cantar alguns hinos aqui novo com vocês. Diga amém? Amém! E quando tiver com o CD pronto mesmo, aí eu aviso ao meu pastor e ao meu amigo. E a gente vem aqui. Posso avisar, né, pastor? Eu creio que no final de janeiro, lá para o meio de fevereiro, a gente já vai estar com o CD pronto. E possa ser que na vigília de março ou, sei lá, para o meio do ano, se assim o Senhor não voltar, a gente possa estar aqui lançando esse CD. Dê um glória a Jesus. Glória a Jesus! Glória ao nome de Jesus para sempre. É bom rever meu amigo e pastor Eliseu. Não é, pastor? Ele disse que estava assim, apontou a barriguinha assim, né? A esposa dele estava agradecido. Eu disse, eu também tenho. Eu tenho uma menina, né, que é a famosa Aninha, que eu não sei se vocês conhecem. Eu sempre apresento ela no meu Instagram. Ela é estilo Cassiane. 500 graus de puro fogo santo e poder. É, ela é canelinha de fogo. E está vindo outro, né? O Vitor Nemias, que é vitinho canela de fogo. Não deixa ninguém dormir. A mãe dela às vezes está dormindo e ele está dando glória. Na barriga de noite ela se acorda. Interessante é que às vezes ela está sem fôlego. Eu digo, tu está sem fôlego? Ela disse, tu, rapaz. Era para tu ficar sem fôlego. Eu disse, eu? Aí teve um momento desse que ela disse isso e eu fiquei sem fôlego na hora. Eu digo, para com isso, rapaz. Eu já estou sem fôlego. Calma, é só você. Você é que tem que ficar com isso. Às vezes ela está tonta com as gravidez da isso, né? E às vezes eu também fico tonta. Eu digo, eu não estou entendendo. Não é de Deus esse negócio. É só você que tem que ficar com isso, né? Mas os irmãos orei pela minha esposa. Vai nascer agora em janeiro. Eu creio que vai vir com saúde. Já está com saúde. Vai vir com saúde. Amém? Pelo diabo, o bom samaritano já tinha se acabado. Aliás, não tinha nem nascido. Por ele, a igreja não tinha e não estaria existindo. O diabo tenta todo dia acabar com a sua vida, com a sua família. Com esta obra, com a igreja. Só que parece que ele sofre de um probleminha chamado amnésia. Sabe por quê? É que ele se esquece. Quando ele vai destruir você, ele se lembra porque ele vê que você possui uma marca. Você não entendeu, não? Eu e você possuímos uma marca. E quando o diabo vem com todo o cão possuído por ele mesmo para destruir você, aí ele olha e diz assim, não, esse aqui tem uma marca. E não é qualquer marca, não. É a marca do dono do universo. Eu não posso tocar nela. Eu não posso tocar nele. Aí tem gente que está perguntando, oh, canção em louvor, que marca é essa que a gente possui? A gente vai contar a você cantando. Então escuta. Desde o começo da igreja de Jesus, o diabo tem tentado a ela destruir. De todo jeito, ele tem se levantado, mas seu trabalho é só se levantar e cair. De toda forma, ele tende em contraprecha, oh, pra se infiltrar e a igreja enfraquecer. Só que o seu trabalho até hoje é perdido. Sabe por quê? Pois a igreja está de pé e com poder. O diabo já tentou enfrentar cara a cara, pra amedrontar a fé de muitos cristãos. Quando em Roma, lá dentro do coliseu, foram jogados crentes fiéis aos leões. Só que inimigo se enganou mais uma vez, pensando que a igreja parava por aí. Só porque ele esqueceu a marca que nós carregamos. É proibido destruir, proibido tocar, proibido mexer, proibido matar. Essa igreja tem dono e esse dono sou eu. E só pra deixar bem claro, ninguém toca no que é meu. Eu comprei com meu sangue, sou o único dono. Cuido noite e dia, a protejo e a amo. Ela é meu tesouro, minha noiva amada. Não me presto, eu não vendo, também não dou de graça. Fica aqui meu recado, pra quem quer se aprever. A mexer com a igreja, pra ver no que vai ser. Se quiser me testar e mexer com um dos meus, é só pagar pra ver. Agora! Os homens acham que por ter algum poder, podem parar o evangelho de Jesus. A dois mil anos eles tentam sem sucesso, mas não apagam a história lá da cruz. Aí o que fazem? Assim não leis com suas ordens e decretos, tentando o fogo da igreja apagar. Só que se esquecem de um detalhe importante. Sabe qual? É que esse fogo nunca para. Aí tem fogo! Saulo de Taço levantou-se contra o povo. Sem piedade, assassinava os cristãos. Pensando ele que a igreja ia morrer. Mas viu que o seu trabalho todo foi em vão. Ele viu que quanto mais crentes dizimava, mais a igreja não parava de marchar. Pois não sabia a marca que nós carregamos. Sabe qual? Deus carimbou, é proibido se calar. Tá calado por quê? Abre a boca! Vai! É proibido voltar com medo do inimigo por achar que é maior. Quando ele pensar que é, eu vou mostrar que é pó. Deixa-se levantarem, aquecer a fornalha. Prepararem suas lanças, afiarem as espadas. Vou deixá-los pensar que estão vencendo a guerra. Vou entrar de repente e avalar a terra. Se eu fosse você, não perdia seu tempo de mexer com a igreja. Pois eu sopro o vento, enquanto planejam mal. Eu já sei o final e já dei o livramento. Quem tá acordado e quem tá vivo ainda aqui nessa noite? Tá mesmo? Será que aqueles aqui que estão acordados aqui nessa noite e tá vivo? É pra encostar o canela de fogo que tem fogo até no nome do CPF mesmo? Tem? Então eu vou contar de um até três. Pra você dar aquele grito de glória de estremessa nesse monte aqui, tá bom? Tá bom? Um, dois, três. Tem jeito não, canção. O tempo passa, mas crente, pentecostal são assim. Assim como? Nasce no fogo, cresce no fogo, desenvolve no fogo, caminha no fogo, levanta com fogo, senta com fogo, fala com fogo e ora com fogo. Incendio é onde passa, viu? É fogo no ônibus, no prédio, no campo, na praça. É fogo dormindo, acordado. Ele tem fogo nos olhos, nas mãos, nos pés, na mente, no coração. E não é fogo estranho não, viu? É fogo que limpa, que purifica, que cura, que renova, que mantém acesa, chama viva do Espírito Santo. E aonde o crente vai não é que tem fogo também. É fogo no trabalho, fogo na escola, fogo no ônibus, fogo no metrô, fogo no carro, fogo em casa. O fogo arde na igrejinha, na central, quando tem ar-condicionado no calor. É, aceitou Jesus, é fogo. Espera ele com fogo e vai subir com ele no fogo. Deixa eu ver quem vai subir. Deixa eu ver. Acorda, crente, pelo amor. Pela glória. Não brinque não, que Jesus te pega hoje. É mesmo, Jesus. Ah, eu já estou cansado. Ah, meu filho. A canseira vai embora agora. O negócio está começando a esquentar. Jesus vai pegar a crente aqui e vai renovar. Vai descer a saladeira aí falando línguas estranhas. É o povo dando a paz do Senhor e você sem poder dar. Só falando em línguas. Quem crê que Jesus ainda faz isso? Meu filho, vigília não é lugar de ficar calado, não. Eu gosto de Jesus porque Jesus é alegre. Com ele não tem tristeza, não. Nesse frio aqui que está fazendo, ó. Ô frio bom. Né? O nosso irmão disse que ontem aí, ou foi essa semana, deu 41 graus aqui. O negócio está sete vezes aquecido a fornalha aqui, né? O negócio está forte aqui, né? Vocês estão com inveja do Nordeste? Aleluia. Agora é o nome de Jesus. Tem um sol para cada morador. Escuta. Quando Jesus estava aqui na terra em carne e osso, ele era um homem famoso. Ele arrebatava multidões. O povo estava onde Jesus estava. O povo só queria saber de Jesus. Podia estar quem estivesse cantando. O povo queria saber de Jesus. Podia estar quem estivesse pregando. O povo queria saber só de Jesus. Aí, teve um desses momentos que Jesus, que sempre gostava de fazer cultos ao ar livre, ele junta mais de 5 mil pessoas. Mais de 5 mil pessoas é muita gente escutando Jesus, vendo Jesus. Se esquecem da hora, se esquecem até de comer. e crente, e crente quando vem se esquecer de comer, é que o negócio está bom. Porque se tem duas coisas que crente gosta de fazer, é comer e tira foto. Gosta. Aí, os discípulos chegam perto de Jesus e dizem assim, Jesus despede a multidão. O povo está aí há muito tempo. O povo precisa comer. Aí, Jesus diz assim, não, deixa o povo aí. Eles precisam comer. Mas é a minha palavra. Deixa o povo aí. O povo está com fome. Resolve aí, Jesus. Deixa comigo. Tu já viste quem está perto de mim ficar com fome? E aí? Vá lá. Procura no meio da multidão alguém que tenha algo para dar de comer ao povo. Aí, os discípulos foram e procuraram. Não acharam o empresário para patrocinar o lanche. Acharam o menino. Que tinha cinco pães e dois peixinhos. Trouxeram o lanchinho do menino para Jesus, mas já trouxeram duvidando e dizendo, Jesus, a gente achou isso aqui. Mas o que é isso para essa tão grande multidão? Deus hoje está falando para alguém aqui nessa noite que veio subindo essa ladeira e dizendo, Jesus, eu não tenho nada. Eu não sou nada. Ninguém me conhece. Eu vou estar no meio daquela multidão e o senhor não vai me ver. Aí, Jesus disse assim, se enganou. Hoje, Deus trouxe esses dois pernambucanos lá de Recife para dizer para você que hoje o grande, o grande, eu vou dizer de novo, o grande está multiplicando o pouquinho que você tem. Levanta a mão assim. Abre a boca. Como foi que aconteceu essa história que a canção inovou? Foi assim. Era só um menino entre a multidão e seguia Jesus. Escuta! Com o lanche da mão, apedrejado da mão, os discípulos chegaram e falaram com o mestre. Em partido, Jesus, despede a multidão para que comprem comida para se alimentar. Aí, Jesus fala assim, ó. Jesus fala que é importante que todos não saiam dali e manda alimentar a todo o povo que estava ali. Aí, já viu o discípulo? Os discípulos falaram. Senhor, nós não temos nem o arroz, não temos dinheiro e não temos pão para alimentar a grande multidão. E agora? Mas tinha um menino que é de encarradinho e tinha em sua mão cinco pães e dois peixinhos. Um menino como um, como um, como um outro qualquer. Mas pra Jesus fazer não precisa ter nome, ele usa quem quer. Na lógica, o malvado é pouco alimento, mas na mão de Jesus é só por pão que tem rei. Se pra homem é pão que não vale, mas para Jesus é suficiente pra fazer milagre. Aí, aconteceu assim, ó. O mestre pega o pão e o peixe, ora e agradece. Senta o povo na grama, os discípulos levantam e a eles disseram. Aí, começa. Quando tirava o pão, já tinha lá dois pães. Quando tirava o peixe, já tinha lá dois peixes. O povo não sabia se chorava ou se comia. Era tanto alimento que a multidão refletia. Era tanta glória que invadia aquele lugar. Eu sinceramente desejaria estar. Essa aqui é pra toda hora. Se para os discípulos um lanche não serviria. Mas pra Jesus dois peixes é muito peixe e cinco pães é padaria. Talvez hoje você se acha que é só mais um entre o povo e ninguém te viu e nem percebeu que você estava aí. E na verdade você só veio com o intuito de adorar. Não foi assim, mas da realidade. O intuito de Deus é querer te usar. Sabe por quê? Pois há muitos que estão com fome como sede de ouvir a palavra. E o mestre procura aquele que tem algo pra mostrar. Lá vem os invejosos. O povo despreza e fala que você não tem coisa. Que o que você tem não dá pra nação. E você se esconde entre a multidão. Prepara pra bagulhar. Mas hoje ele te viu e mandou te chamar. E se você não vir ele vai te buscar. Eita! Você não é comum não. Tem algo a mostrar. E o mestre quer te ver, quer te encher, quer te usar. Pra muitos você é nada. É uma pedra na estrada. É mais uma multidão. Sem servente é pra nada. Mas na mão de Jesus você é muito. É uma bala engatilhar. Eu tô sentindo ele aqui. Eu tô. O mestre vai pegar o pouco que tu tens em ti. E vai multiplicar, capacitar, vai sacudir. Quando tu abrir a boca, o colcho vai andar. Quando louvar o hino, o mundo vai falar. Enquanto tu der glória, algo vai acontecer. A glória vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. A glória vai descer, vai descer, vai descer. A glória vai descer. A glória já desceu, já desceu, já desceu, já desceu. Abre a boca pra dar glória. Através de ti, Deus vai fazer tantos milagres. Eu tô conseguindo. Serás alimento de Deus para as cidades. Mostra o que tu tens e recebe uma nova unção. Pois hoje Jesus é Jesus e você é o menino do luxo e nessa multidão. Deixa ele te usar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver o quê? Quem tá vivo. Quem tá vivo faz barulho. Quem tá vivo dá glória. Quem tá vivo exalta. Quem tá vivo jubila. Quem tá vivo glorifica. Ô glória. Ô glória. Quem crê que Jesus hoje tá curando depressão? Você crê? Você que tá chorando e dizendo assim. Não vai, não vai dar. Não vai dar certo. Jesus tá dizendo, não vai. Vai. Eu não sei porque Jesus mandou falar isso agora. Só que ele tá mandando dizer. Vai dar certo. Essa depressão vai embora. Vai. Levanta a mão pra receber essa palavra. Vai dar certo. A gente sabe que tem gente glorificando. Tem gente rindo, né? Mas tem inquietação no coração. Só que hoje Deus tem calmaria pra esse povo, não tem? Talvez você traçou um plano em 2019. Talvez você traçou um plano em 2019. Um plano bom à sua vista. Era um bom plano. Mas não deu certo. E quem sabe você entrou em 2019 perdido. Como quem tá em um barquinho no meio de uma tempestade. E você se pergunta assim. Sei nem pra que eu sonhei. Se não deu certo. Se a rota que eu tracei não deu certo. E quem sabe você está perdido aqui essa noite. E o Pai veio pra dar um conselho a você. Tenha um plano, mas esteja disposto a viver os meus planos pra sua vida. O caminho que você traçou é o caminho mais fácil. É o caminho que, indo reto, você chega. O caminho que Deus traçou pra você é o mais longo, é o mais difícil. Tem espinho, tem montanha, tem muralha, tem dias de choro. Mas tem o Pai do seu lado. Te ajudando e lhe guiando em absolutamente cada passo. E no dia que você não consegue andar, Ele tá lá disposto a carregar você nos braços dEle. É por isso que Ele quer que você vá pela rota dEle, não pela sua rota. Receba aí! Ele tem alguns conselhos pra você. Entenda e saia daqui hoje entendendo que o caminho que Deus tem pra você é o melhor pra você. Porque Ele quer conduzir você à calmaria que você só vai encontrar nele, que só vem dEle. Oh, glória, Jesus! Ei! Planos frustrados, dias nublados. Me pergunto por que foi que eu sonhei. Pra que sonhar? Pra que? Mar agitado. Enfestado. Tempo fechado. Já não faz sentido as rotas que tracei. Vem aqui, Natan. Vem a Jesus. Oh! Mas o dono deste mar, também é meu dono. Ei! Ele não me abandonou. Não, não! Não sei o que Ele tá fazendo. Está me ensinando. Você pergunta, tá ensinando o quê? Aí a gente diz assim, ó. Me ensinando a depender. Me ensinando a confiar. E até a perceber. Quando é hora de parar. Não parar de avançar. Mas parar pra lhe escutar. E entender que lá de cima. Minha rota, Ele vem. Alguer ao caminho. E dar rumo ao barquinho. E assim me guiará ao lugar seguro. Acalmaria. Era a badaria. Ele tem pra salvar o acalmaria essa noite. Oh, glória! Tenho a promessa. Você tem? De quem não erra. O quê? Que do outro lado sim. Eu chegarei. Quem vai chegar? Você também. Quem vai chegar? Não estou sozinho. Tenho comigo. Aqui nada lhe resiste, pois. Sim, o dono deste mar. Você está recebendo aí, tá? Eu estou. Ele não te abandonou. Não. Eu sei. E aí? Está te ensinando. Te ensinando a depender dele, te ensinando a confiar só nele. É por aqui. É por aqui que tem que ir. É por aqui que tem que ir. E assim te guiará. E assim te guiará ao lugar seguro. Acalmaria. 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 Uh! Acalmaria. 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 Deixa eu ver se tem alguém que está dando sinal de vida Tem uma unção diferente aqui hoje Eu estou sentindo Tem algo grande Que Deus está querendo fazer aqui Tem gente aí que estava até com sono querendo ir embora Mas Deus segurou Hoje Deus quer fazer Hoje Deus quer falar Você tem indagado, você tem perguntado Ah Deus, e agora? Aí hoje Deus chega pra você E sussurra no teu ouvido dizendo como o teu melhor amigo Quando você sente medo É do teu lado que eu estou Você está com medo? E é bom que você saiba Sabe do que? Que eu sinto a sua dor Te prepara porque Deus vai te pegar Nunca, nunca se esqueça Você quer ficar em pé? Que aquele mar Eu posso e sei acalmar Vai E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar É hoje Este tempo é necessário É em candor Pra te amadurecer Solta o glória E depois Tem novidade, tem presente Tem vitória do céu pra você Olha Eu cuido de ti Abre a boca e canta Vai Eu cuido de ti Diz que o bicho tá lindo Sai em mim E se comece a sorrir Aí cê tem perguntado Deus Por que aquele projeto não deu certo? Porque o que eu tenho É bem Melhor É bem maior Pois só eu sei Do que? Só eu sei Do seu amanhã Solta o glória aí Sabe por quê? Então recebe 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 O abraço O abraço Pois da tua vida E na tua casa Cuido Eu Eu cuido Eu cuido Eu cuido De ti Eu estou cuidando De ti Descansa 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 Em mim Comece a sorrir Se você ouviu a voz de Deus Levan-se a mão De Deus Glória Se você quiser sentar Sente Se você quiser ficar em pé Fique Sabe por quê? A gente não vai demorar muito Não vai cansar Mas escute Só sente presença De Deus Quem quer a presença De Deus Só sente algo diferente Quem quer sentir Algo diferente Quem enxerga Quem enxerga naturalmente Vê o céu Por fora Mas quem tem a presença Vê o céu por dentro E se tem um lugar Que a gente pode ver o céu Por dentro É aqui Eu vou dizer de novo Você quer ver o céu por dentro? Você está no lugar certo É aqui Eu já contei essa história Deus me deu esse hino Quando eu estava pedindo A presença dele Eu disse Deus Eu quero a sua presença Eu sem a sua presença Não sou nada Eu quero a sua presença E ele me visitou Naquela manhã A gente vai só relembrar você Pra você cantar com a gente Escute É a tua presença Vai aprendendo que você vai cantar É a tua presença Que me faz descansar Que me faz descansar É Que me faz esperar Que me faz confiar em ti E aí Você pode repetir? É a tua presença É a tua presença É a tua presença Posso pedir pra você levantar a mão E desejar a presença dele aqui nessa noite Isso As horas já se passaram Eu sei que você está cansado Mas eu sei que ainda tem fogo aí nessas veias Ah Naquela manhã Eu peguei a caneta Quando ele estava me dando essa canção E eu comecei a escrever e a dizer Não almejo nada que o mundo dá Pois meu coração Deseja sem parar Só a tua presença E aí Só a tua presença Aí minha mente assim Ô Cláudio E prata E ouro Aí eu disse Prata e ouro Não se pode comparar Nada que existe Pode se igualar Com a tua presença É a tua presença É Com a tua presença Eu cantei naquela manhã Como vocês vão cantar agora? É a tua presença Ó que lindo Ó que lindo Pastor Maizani É a tua presença Que me faz descansar Vai Que me faz descansar Que me faz esperar Que me faz confiar em ti É a tua presença É a tua presença É a tua presença É a tua presença Você já provou Dar aquele glória Com a alma? Cláudio Amém Olha aí Eu sou Ibede Cláudio Tem uma brisa Soprando aqui Eu tô sentindo ela Uma brisa Uma brisa No meu rosto Ela tá soprando aqui Que me levanta E me faz Tá pegando do chão Seguir de novo É o quê? É a tua presença Pode ser você, Jesus Meu Deus É a tua presença Tem gente que quer viver independente Eu só adoro Não quero nariz Já eu Eu vou fazer como mais Eu não saio Nem me mexo Do lugar Deus Se tu não fores comigo A me acompanhar Só com tua Abre essa boca Pelo amor de Deus A presença dele tá tão forte Só com tua presença Abre a boca pra cantar Vai É a tua presença Ixi Tá bonito Tá bonito Vai É a tua presença Que me faz Que me faz descansar Que me faz esperar Que me faz Confiar em ti Só vocês Só vocês É a tua presença É a tua presença Vocês são cantores E não sabia Que me faz descansar Que me faz esperar Que me faz confiar Confiar em ti É a tua presença É a tua presença Deixa eu ouvir Deixa eu ouvir Doce presença Tem presença? Tem presença aqui? Tem? Aqui? Eu tô perguntando Tem presença? Tem presença? Prepara o plebeca aí meu filho Já pode soltar meu filho O número 11 O papai tá aqui Eu tô sentindo Jesus Eu sei que a gente já cantou esse hino aqui várias vezes Jesus responde essa enfermidade Não é pra morte E é pra quê? Mas é pra honra e para a glória de Deus Não te preocupas porque Lázaro está dormindo Vou acordar pois ele é amigo Só quem é amigo de Jesus assim, assim, assim Depois de quatro dias o mestre chega lá Marta e Maria Chorando no recinto Mas Jesus Dizendo se o Senhor estivesse aqui conosco O nosso irmão é quem tu amas Não tinha morrido, ó Jesus, ó Jesus responde Marta Eu sou a vida do teu irmão A de ressuscitar Sabe por quê, Marta? Pois pode estar cheirando mal há quatro dias Se eu cheguei o morto tem que levantar Me levem lá no túmulo Mostrem onde ele está Onde é que tá o problema? Marta, tire a pedra Manda alguém tirar a pedra Pois agora eu vou chamar Aí o povo O povo Todos ao redor Ficaram sem entender É o que, rapaz? Ninguém de certo esperava O que estava Pra acontecer Aí o dono da vida Ele Foi lá na porta do sul Eu sempre vejo Jesus Bem tranquilo Chegando de câmera lenta Olhando pra dentro Dizendo assim Lázaro Vem para fora Não sei se veio andando Ou se ele veio voando Ou se veio se arrastando Ou se veio Só sei que isso eu creio Quando o mestre chamou Lázaro Meu Deus E o mestre hoje chegou Pra chegar não demorou Chegou para te curar A enfermidade sonar O médico já falou Que não tem mais acabou Que não tem como viver Que agora espera morrer Mas Jesus hoje te dá vida Vida, vida, vida Hoje recebe vida Pega a vida aí Vida, vida A presença da vida Vida, vida Vida hoje Jesus Te ressuscita Ei, ressuscita 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 Meus sonhos Ressuscita Tua vida Ressuscita Tua casa Ressuscita Família Ressuscita Tua história Ressuscita Ressuscita Tua fé Hoje Ele Ressuscita Hoje te põe O pé Deus hoje vai ao tubo E chega até a porta E chama o teu nome E depois fecha a copa Hoje o mal cheiro sai Tua vida se refaz Recebe E quem pensou Não, não, pra ela não Que tu morreu Tem jeito não Que acabou Vá pra casa Que tu perdeu Que não tem mais pra onde ir Que o jeito amor é desistir Mas aqui tem milagre Hoje, hoje, hoje Recebe Levanta a mão Pelo amor de Deus E recebe É hoje Jesus te visita hoje Visita hoje Hoje Ele te levanta E escreva a nova história Podia ter ter luta Mas também tem vitória Prepara tua vida Porque não passa de hoje Se teu amigo te visita Levanta a mão pra dar glória Vai Eu só entrego o microfone Se você der aquela glória bem grande Quem vai cantar sossega? Tem que sossegar Mas o mar tá pra vir Mas você não tá só não É mesmo, Jesus Seu barco tem piloto Sossega o coração Amém? Amém, Jesus Diga amém Amém Pronto Oh glória O pai tá aqui Eu tô sentindo ele Vamos lá Vem aqui No meu coração Sinto às vezes Como um turminhão Me ataca E joga no chão Toda esperança Que restou E então Vem e volta E me sinto Só Mesmo aprendendo Gente ao meu redor E percebo Que o lugar melhor É ficar juntinho De quem é maior Cante a calma Minha alma Tá quieta Por quê? O pai tá cuidando Canta De tudo pra ti Descansa nos braços De quem te quer bem O pai não despreza Clamor de ninguém Sossega E aí? Oh Entrega Espera Vai ficar tudo bem Tudo bem Oh Respira Tranquilo Aqui no meu coração Já não sinto Aquele turbilhão E no chão Eu só vou me prostrar Porque minha alma Quer lhe adorar Os meus olhos Olham para o céu E recordam Que Deus é fiel É de lá Que o seu povo vem Porque seu cuidado Sempre vai além Além Amado Daniel Descanso em ti O teu Refrigério É tudo Pra mim Tu tens O domínio De tudo Nas mãos E sabe O anseio Do meu Coração E eu Sossego Entrego Espero Vai ficar Tudo bem Tudo bem Canta assim pra tua alma Acalma Minha alma Por quê? O pai Sempre, sempre De tudo Descansa Descansa Nos braços De quem De quem Te quer O pai Não Descansa Nunca Clamou De ninguém Então Sossega E aí Entrega Espera Vai ficar Tudo bem Tudo bem É só cantar Olá Amém